Pessoal, parece, parece que surgiu uma esperança aí no fim do túnel, né? Os caras estão fazendo, mandando, desmandando, fazendo o que bem quer aí com o nosso país. Parece que alguém acordou, parece que aquela fala do Sebastião lá acordou muita gente. Vamos ter grandes manifestações aí nos próximos dias, né? Tem uma marcada pra novembro, eu acho que tá muito longe, deveria ser mais perto. Vamos ver, né? Vamos ver se conseguem colocar o Brasil no eixo de novo. A chegada do Donald Trump, ele pode colaborar muito com isso. Ele é um cara bastante influente e ele não tem papa na língua. E o negócio é que ele não tem papa na língua igual o ex-presidente Bolsonaro, só que Bolsonaro só falava, né? Ele não só fala. Se ele mandar um recado aqui pro Brasil e não acatarem, não tem boca. Ele faz aquilo que ele falou que ia fazer. Não sei se cabe sanção no Brasil, com tudo que está acontecendo, não tenho esse conhecimento. Mas o meu achismo é que cabe, né? O que eu acho é que cabe sim sanção. Se aplicar sanção no Brasil, pode arruinar mais ainda o lado do pessoal que tá aí mandando e desmandando. E aí Obrigado.